Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a flexibilização das atividades no estado de São Paulo diante de números melhores da pandemia e expectativa de vacinação mais acelerada. Eu converso com o Marco Vignoli, que é secretário estadual de desenvolvimento regional. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer conversar com vocês. Bom, nesta sexta-feira, dia 9, temos uma ampliação da flexibilização. Bares, restaurantes e comércio podendo trabalhar até as 23 horas, com a capacidade aumentada também de 40% para 60% ocupação. Temos mudanças também na área de ensino, flexibilização também das escolas e números melhores da pandemia. Eu queria colocar toda essa situação diante de um alerta que a gente está vendo no mundo todo em relação à variante Delta. Como é que isso está sendo monitorado? Qual a segurança que se tem nessa flexibilização? Bom, Denise, primeiro é importante ressaltar os bons indicadores no que tange a pandemia aqui em São Paulo no momento, né? Muito significativos e consistentes e constantes. Uma redução de 20% nesse momento de casos, de 11% em internações e 10% em óbitos, significando uma melhora importante nesse último período. Isso vem de encontro ao avanço da imunização no estado de São Paulo e com isso o entendimento de que a aposta feita pelo governador João Dória em torno da Coronavac foi correta. Os indicadores estão aqui surtindo efeito. Evidentemente que a variante Delta no mundo inteiro tem causado essa preocupação. Nós aqui em São Paulo verificamos a transmissão comunitária chamada autóquica em torno do tema da variante Delta e, portanto, estamos monitorando isso e usando as mesmas práticas feitas desde o início da pandemia de isolamento e monitoramento em torno da nova variante. Mas é fundamental dizer que a principal arma que nós temos contra isso é o esquema de vacinação completo, tendo as duas doses aplicadas na população aqui no estado de São Paulo. Então, é momento de intensificar essa imunização. Agora, secretário, tem alguma discussão mais efetiva no sentido de se antecipar a segunda dose? Porque eu já vi integrantes da equipe defendendo a antecipação da Pfizer e da AstraZeneca. Coronavac tem um período mais curto mesmo, que é apenas um mês. Qual que vai ser o procedimento a partir de agora? Bom, o diálogo com os produtores dessas vacinas, evidentemente que com a própria Anvisa e o Ministério da Saúde em torno desse tema, o doutor Dimas Covas, que é um estudioso do tema, faz essa observação e agora os técnicos da saúde dialogando em torno disso. É fundamental dizer que, para a gente conseguir fazer esse esquema de vacinação mais curto, as vacinas têm que chegar mais cedo. Então, está todo um esforço de logística também e para que a gente possa ter essas vacinas chegando o mais rápido possível. Mas também sem colocar o carro na frente dos bois. O momento é de melhora no estado de São Paulo, de aumento da imunização e de números muito consistentes que condizem com a flexibilização anunciada aqui pelo governo de São Paulo. Agora, até que ponto São Paulo tem liberdade para alterar as condições de vacinação, sendo que, nos últimos tempos, tem sido coordenada pelo Ministério da Saúde. Mas São Paulo fez, inclusive, uma importação direta da Coronavac, não é? Bom, o Plano Nacional de Imunização segue, nós seguimos observando todos esses critérios, né? A gente tem uma relação de Instituto Butantan de fornecedor de vacinas para o Plano Nacional de Imunização e do Estado de São Paulo participando desse processo nacional. Mas também com o nosso Plano Estadual de Imunização, nós cumprimos o calendário estipulado para a entrega das vacinas da Coronavac e adiantamos ainda esse calendário conforme estava preconizado anteriormente. E no paralelo a isso, São Paulo compra mais vacinas para imunizar os brasileiros de São Paulo mais cedo. Então, seguimos compromissos nacionais que eu posso dizer aqui que ajudaram a salvar milhares de vidas em todo o Brasil e acelera a imunização no nosso território. Agora, secretário, havia expectativa de anúncio a partir de domingo ou talvez na segunda-feira de um novo cronograma com base nesse lote que foi importado da vacina já pronta. Está mantida essa previsão? Nós tivemos as ótimas notícias dadas pelo governador João Doria na última quarta-feira, tanto da antecipação do cronograma de produção da Coronavac quanto da compra dessas 4 milhões de vacinas. E nós estamos a todo momento buscando a antecipação desse calendário. Veio para 15 de setembro, nós estamos buscando antecipar a todo momento ainda mais e vai ser uma constante. Tenho certeza que o governador João Doria vem sempre com boas notícias ao longo desse próximo período. Agora, secretário, ao mesmo tempo que tem essa flexibilização maior, nós ainda temos muitas cidades com toque de recolher e com restrições mais sérias. Como é que está o mapeamento hoje do estado de São Paulo? Quais são as regiões ou cidades em situação ainda crítica? Denise, uma melhora consistente e a pandemia teve essas nuances. Nesse último período, o interior é muito pior do que a capital e a grande São Paulo e um fator também interessante. Como em algumas regiões do estado, uma população idosa maior que outras, como a própria Baixada Santista, houve uma imunização mais rápida dessa população terem vista que nós, pelo Plano Nacional de Imunização, fizemos de acordo com faixas etárias. Portanto, isso também tem um significado em torno interior do estado que houve, nesse último período, nos últimos 15 dias, uma melhora consistente, trazendo uma internação na média para perto de 70% e antes estava em 80%, chegando até 90% em períodos anteriores. Hoje, todas as regiões do estado estão abaixo de 90% de ocupação, segue a região de Bauru ali um pouquinho mais alta, mas com uma redução consistente também nesse último período. Agora, os prefeitos que quiserem, eles têm autonomia para impor restrições maiores, dependendo da própria condição de atendimento, né? Eles têm essa autonomia e devem fazer, né? Quando verificam algum tipo de alta e de aumento de internações, sobretudo nesse indicador, que traz muita sensibilidade do momento que passa o município, ele deve fazer isso. A gente acompanha muito de perto e também dá toda a assistência necessária para que eles o façam. Agora, secretário, pensando em desenvolvimento da economia do estado, quais são os pontos que estão pesando mais? Porque a gente viu que toda a economia do país sofreu as consequências da pandemia, sabemos que o setor de serviços, área de turismo, de eventos é dos mais atingidos. Como é que o senhor vê a situação hoje no estado? Bom, essas boas notícias vão ajudar a melhorar nesse setor de restaurantes e bares, que evidentemente teve um impacto ao longo desse período de pandemia, portanto agora seguimos até 10 horas da noite e 11 horas para funcionamento, 10 é o período de entrada e de funcionamento do serviço, depois as pessoas podem ficar até as 11 com 60% de ocupação. Isso vai dar um impacto positivo. No paralelo a isso, o governo do estado de São Paulo dá uma grande injeção na nossa economia, são 21 bilhões de reais que estão sendo investidos agora em 2021. Isso já traz para a gente uma perspectiva de crescimento de PIB superior a 7% e o crescimento de PIB é fundamental para que possa ser traduzido em geração de emprego nesse momento. Portanto, o Caged já apresenta um balanço positivo e nós esperamos, através desses investimentos do governo do estado, impulsionar ainda mais o emprego no nosso estado de São Paulo. E no paralelo a isso, já iniciando, vocês devem ter observado, os eventos modelo. Então, esse setor de eventos que foi altamente impactado, nós estamos também fazendo um planejamento de retomada com esses eventos modelo que vão acontecer, para que a gente possa, na volta da normalidade, ou pelo menos do novo normal, ter uma retomada também importante para esse setor que sofreu tanto. São eventos com o pessoal testado, para fazer o acompanhamento do tipo de contágio que pode ser. Vão usar máscara ou vai ser sem máscara? Bom, nós vamos ter variados modelos, nós vamos ter, a princípio, com utilização de máscara, e daí dentro disso, modelos, seja para eventos com mais de 5 mil pessoas, mas também eventos menores, como casamentos, e dentro disso, a testagem e a volta, assim como aconteceu em outros lugares do mundo, a partir desses modelos, a gente poder ter a testagem. Agora, secretário, o senhor falou nesse desempenho que o PIB do estado de São Paulo pode crescer até 7%, agora a gente sabe que, assim como no país todo, há uma desigualdade muito grande. Pobreza aumentou, a gente vê nas ruas de São Paulo, que é a capital, a pobreza aumentando, a situação de fome. Tem alguma estratégia adicional para atendimento dessa população, que perdeu, inclusive, residência e tem que morar nas ruas? Sem dúvida, um período ainda duro, né, nessa retomada, a gente vê que o maior número de pessoas na faixa de miséria atingidos ao longo desses últimos 20 anos é o que aconteceu agora, e, portanto, esse colchão de apoio assistencial para a população vulnerável do estado tem sido uma premissa fundamental do governo. Primeiro, o projeto do Bolsa do Povo, um projeto que vai possibilitar a geração de forças de trabalho por todo o nosso estado, apoiando essa população que ficou sem emprego ao longo desse período. No paralelo a isso, a questão da segurança alimentar, um desafio fundamental. Primeiro, através do Alimento Solidário, já são mais de 4 milhões de cestas básicas em toda a população do nosso estado, e agora o Vale Gás, o governo lançou na última semana um projeto idealizado pelo governador João Dória que possibilita um auxílio às pessoas para a compra do gás até dezembro desse ano. Portanto, esse colchão de assistência social vai ser fundamental ainda para superar esse período que nós passamos. É, que era uma população que não vivia numa situação de vulnerabilidade, né, que era classe média baixa, nós temos até nesse nível, mas que perderam emprego, não tinham condição de bancar moradia, nós tivemos uma alta da inflação importante, né? Sem dúvida, a hora que a gente junta a alta taxa de desemprego com a alta taxa de inflação, as pessoas não só perderam renda, como perderam capacidade de consumo. E com isso, a questão da segurança alimentar é uma premissa fundamental. É por isso que o governador João Dória tem investido, através dos recursos do governo do estado, através também de ampla camada de doação do setor privado liderado por eles, nesses projetos para garantir para aqueles que mais precisam nesse momento o apoio do estado. Agora, secretário, para fecharmos rapidamente, a questão da indústria. Nós tivemos a perda de algumas indústrias aqui no estado de São Paulo, que tem relação com a questão do próprio país também, não é apenas o problema do estado de São Paulo, mas tem algum estímulo para a atração desse tipo de investimento? Bom, nós estamos passando por um momento também de retomada nesse setor da indústria, já apresentando indicadores positivos nesse último censo da Fundação SEAD, portanto, otimistas também com o setor industrial, dentro disso, todo um trabalho de investimento, seja com concessões, nós fizemos uma renovação importante nesses últimos dias, teremos leilão dos aeroportos no próximo dia 15, também um trabalho feito com investimentos em rodovias para poder fomentar a indústria aqui no estado de São Paulo. É isso, nós ouvimos o secretário Marco Vinholi, secretário estadual de desenvolvimento regional. secretário, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.